Olá galera do meu canal, estou aqui com mais um vídeo para vocês, a primeira ninhada de pintinho aí que nós tiramos aqui em 2021 O trato foi muito caro, então nós não chocamos lá nesse ano, mas agora nós tiramos a ninhada aí ó Saíram nove pintinhos, filhos do galo valente, olha a maravilha Olha aí, está com seis dias, seis dias de vida, olha a beleza, coloquei aqui nessa caixinha para mostrar para vocês Olha a maravilha, fez com o cintelado, o polaco né, olha aqui, olha a maravilha Chocados na galinha, olha esse que tamanho Filhos do galo valente Olha esse, olha esse E é um macho, bem redondo Vai dar um frango e tanto Já devolvi eles na caixa, estou deixando eles nessa caixa e com a lâmpada, não deixei com a galinha Porque aqui está muito frio Mas está uma maravilha, eles estão até me assustadinhos Olha aí Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal e deixe seu like Pintinhos Caipiras, tamo junto Gostaram do vídeo Olha aí Obrigado.